A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal, nós vamos afinar aqui o violão de maneira diferente Afinando aqui a corda mizona em um tom abaixo Olha só como vai ficar a afinação Bom pessoal, tudo que a gente tem a fazer aqui é afinar a mizona aqui, olha Em Ré, ou seja, em um tom abaixo da afinação padrão Para a gente alcançar aqui alguns baixos diferentes durante a execução Bom pessoal, eu vou começar tocando a música e depois eu vou explicar tudo Olha só A CIDADE NO BRASIL 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 Moçadinha, na introdução nós temos aqui um dedilhado muito bonito que é feito pela guitarra Então aqui eu adaptei aqui para o violão afinado com a corda mizona em um tom abaixo afinado dela em Ré Nós vamos tocar também com o dedilhado a primeira parte Ou seja, vai ser a base aqui para a primeira parte desse dedilhado Nós vamos ter esses acordes aqui Olha só O Mi menor com o nono, olha só Nós vamos fazer Fazendo uma pestaninha aqui com o dedo 1 Pegando aqui as três primeiras cordas As três últimas cordas aqui mais grossas Olha só Colocando o dedo 4 aqui também Na mesma corda, na corda Ré Por que nós vamos apertar as três cordas? Você pode apertar apenas duas Mas já que o dedo já está por aqui, olha só É legal a gente deixar ele um pouco mais à vontade Apertando um pouquinho mais A gente pode soltar Aliviando aqui na corda Sol, olha só Você também pode fazer aqui com os dedos 1 e 2 se você quiser Vamos ter também aqui o acorde de Sol com nona Feito dessa forma Usando só dois vezes, olha só É legal fazer com o dedo 4 Porque assim nós vamos ganhar aqui, olha Um pouco mais de abertura Aí a gente pode tocar livremente Vamos ter também esse acorde aqui, olha só O Ré maior A introdução e a primeira parte vão ficar Assim, olha só O Ré maior 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 Pode tocar assim também, olha só Fica legal também Depois disso vamos abrir aqui, olha O acorde, colocando na quinta casa Aqui da corda, Ré Aí toca assim, olha Subindo, olha Aí depois disso vamos tocar aqui, olha Nas cordas da corda, Misona Até a corda, Ré, vamos retirar o dedo aqui Ou você pode deixar também na quinta casa Depois disso vamos passar para o próximo acorde E vamos tocar dessa forma aqui Tocando desse jeito Fechando aqui Aí nós vamos tocar assim, olha Retirando o dedo 1, toca assim Aí depois aqui nós vamos para a próxima parte Fazendo aquela forminha aqui do Ré maior E tocando assim, olha Fazendo esse slidezinho aqui Depois voltando, olha só Aí repete Nessa parte aqui, quando estivermos tocando aqui Nós já vamos fazer um slide aqui, olha só Como se estivéssemos subindo Temos que tocar aqui nessa casa Passando depois aqui para baixo Você pode manter na corda Lá Ou então passar aqui para a corda Ré, olha só Tocando assim depois No refrão nós vamos ter novos acordes Olha só Bom pessoal, nós vamos ter aqui o Dó com nona Você pode fazer aqui nessa forma normal mesmo aqui, olha Ou então retirando o Dó com um Vamos ter também um acorde de transição antes dele Que é o Sol com baixo em Si Ou mesmo o Sol com sexta com baixo em Si, olha só Vamos ter também o Ré com nona e décima primeira Depois do refrão nós vamos repetir a música Não vamos ter nenhuma variação aqui no violão Exceto na letra Olha só como vai ficar Let it be your friend Will you help you carry on In the end Did a piece inside a soul Life can't hold you down With no luck, not at all Can't you hear the sounds Heart beating all loud Oh, the names are strange Inside we're all the same Why can't you tear down the wall And show the scar with covering Agora no refrão também adaptei aqui algumas partes Tocando alguns intervalos que a gente escuta aqui, olha Feitos pela guitarra e também procurando preencher a parte dos baixos também Vamos tocar dessa forma aqui, olha No dó com nono Novamente Eu quero essas notinhas aqui, olha Nessa sequência Aí depois vamos tocar dessa forma aqui, olha Tocando duas batidas depois no final alternando Aí vamos começar tocando da mesma forma Toca assim depois Quando vamos tocar, vamos colocar o dedo, olha só Nessa batida aqui, olha Aí aqui nós vamos tocar uma batida pra baixo Quando nós vamos tocar aqui, olha só Tocando mais uma batida pra cima aqui Vamos tocar abafando Aí vamos mudar de acorde Tocando aqui o sol com baixo em si Ou o sol com sexta com baixo em si também Então pessoal, o legal é você adicionar também algumas batidas aqui pra tocar bem livre Essa música você pode tocar assim, bem mais largado assim Um pouco mais livre pra ficar mais bonito Aí depois disso aqui, olha Nós vamos tocar da mesma forma Aqui no ré com nono e décimo primeiro Pra finalizar aqui o refrão, olha só Até aqui Nós vamos fazer essa frase aqui, olha Você pode tocar com os dedos assim ou tocando com uma batida Faz um slide Depois toca novamente fazendo um slide pra sétima casa Nessa parte aqui eu toquei Essas três cordas aqui, olha Ré, Sol e Si E mais o bordão A corda sol pode sair até abafada Não tem problema Olha só Descendo Aí nós vamos repetir o dedilhado normalmente Bom pessoal, agora na segunda parte nós vamos ter alguns acordes novos aqui Porque eu montei um riff aqui com algumas frases que a guitarra faz também Aí vai ficar bem legal se a gente tocar isso na nossa versão Nós vamos utilizar esses acordes aqui O dó com quarta aumentada e nona Muitas vezes nós vamos dar uma simplificada, olha Pra poder facilitar os movimentos a gente pode retirar o dedo quarto E também o dó com quinta e nona Então nós vamos também modificar aqui, olha O baixo aqui Tentar manter essas notas aqui Mas como fica um pouco difícil mover aqui esses dedos dessa forma Eu fiz aqui, olha, com o mesmo dedo Então nós vamos tocar aqui, olha O Sol com quinta e sétima maior dessa forma E também o Sol com quinta dessa forma Vamos ser também o Fá com quinta Utilizando aqui apenas um dedo E também o Ré com quinta e nona Nós podemos tocar apenas aqui Tocando todas as cordas Ou então tocando apenas três cordas O Ré com quinta mesmo É até legal porque a gente pode concentrar um pouco mais de força aqui Segunda parte vai ficar assim, olha só O Sol com quinta e sétima maior There ain't peace Oh, there ain't peace Inside the soul Let it be Oh, slice it Let it be Let it be Your friend Bom pessoal, agora aqui no riff da segunda parte Uma dificuldade que nós vamos ter aqui, olha Que pode aparecer na verdade É a gente fazer aqui os hammer-ons aqui Tocando o riff E cantando ao mesmo tempo O ideal é que você tenha paciência E ir treinando assim Com o tempo Você vai pegar e tocar tranquilamente Mas o legal é você dar um tempo mesmo Para pegar assim Ter paciência mesmo Perseverança Que você vai conseguindo Depois de se acostumar com o riff Depois nós vamos cantando normalmente Então olha só Nós vamos tocar assim Toca uma vez para baixo No C4 e 9 Aumentada C4 aumentada e 9 Melhor dizendo Nós tocamos uma vez Faz o hammer-on E toca uma vez para cima Por esse número de vezes Por esse número de vezes Aí nós vamos passar aqui Tocar a mesma coisa Olha só Mas mudando o baixo Para isso nós vamos utilizar apenas o dedo 1 Para fazer a transição Você pode usar os dois dedos normalmente Olha só Tocando dessa forma E depois tocando essa batida para baixo Eu escolhi aqui Olha esse movimento aqui Fazendo slides Olha só Tocando assim Depois de tocar essa batida para baixo Nós vamos tocar aqui No Fá e puxar aqui as cordas Depois vamos tocar no Ré com quinta solto Tocando aqui Olha Na décima segunda casa aqui da corda sol e da corda si Nós vamos tocar e puxar o bend Toca mais uma vez E desce Olha só Aí depois vamos tocar mais uma vez Tentando aqui fazer um pequeno ritmo Olha só Tocando uma vez aqui Abafado E aí depois vamos partir aqui para o Ré com quinta e nona Ou mesmo tocando no Ré com quinta Tocando um ritmo Olha só Agora moçada A gente está se aproximando no final da música Bom, a gente não vai ter nenhuma parte aqui diferente Nós vamos tocar o refrão por mais uma vez E aí nós vamos entrar aqui no riff da segunda parte para finalizar a música Olha só como vai ficar Tocando um ritmo Will you help you carry on And the end Did a piece inside your soul Bom, moçadinha, é isso aí Agora é só você voltar o vídeo e treinar a música comigo Qualquer dúvida que vocês tiverem É só deixar um comentário aqui embaixo E para aprender novas músicas É só ficar ligado aqui no Cifra Club com a gente Até mais E aí